Se listássemos as tarefas humanas em cinco categorias em ordem sequencial, poderiam ser categorizadas da seguinte forma, tarefas urgentes, tarefas importantes, tarefas que precisam ser feitas, tarefas que você deseja fazer e tarefas que não devem ser feitas. Mencionei isso no início porque muitos cristãos frequentemente encontram infortúnios inexplicáveis devido à falta de saber o que priorizar na vida, seja a fé ou outros aspectos. Isso pode ser visto em vários contextos, como o trabalho e fé, ou o indivíduo e o senhor. Hoje, gostaria de discutir as consequências de não poder controlar certas atividades devido à nossa incapacidade de controlar nossas palavras. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, traz o que é bom, e um homem mau, do mau tesouro do seu coração, traz o que é mau, porque da abundância do coração fala a boca, Lucas 6 e 45. Ter o coração cheio significa, em última instância, mantê-lo em sua mente e espírito sem deixá-lo escapar. Isso ocorre porque é algo tão importante e significativo que é natural fazer o que precisa ser feito. No entanto, na maioria dos casos, as pessoas tendem a reagir sensivelmente a coisas que não deveriam, como palavras de alguém que não importa se apenas as ovem e esquecem ou não prestam atenção. Isso começa com sentimentos magoados e, em seguida, as pessoas podem guardar rancor ou perder a paciência, e isso acontece com bastante frequência. Quando se trata de palavras que devem ser ouvidas e levadas a sério, as pessoas muitas vezes as interpretam de acordo com sua conveniência, usando teologia criada pela sabedoria humana. Eles as consideram como verdade e até acreditam nelas como fé. Consequentemente, embora possam falar sobre o Evangelho e a Bíblia, essas palavras carecem de poder ou autoridade. Esse vídeo pode não estar relacionado, mas não há desculpa para o fato de que os sinais que naturalmente seguem aqueles que acreditam no nome de Jesus, em quem não se apegam ou acreditam, estão ausentes em 99% dos crentes. De acordo com as palavras de Jesus, que afirmam que os sinais seguirão aqueles que ouvem e creem, isso simplesmente significa que eles não acreditam. Aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma dos problemas, Provérbios 21 e 23. Talvez, mesmo no Antigo Testamento, haja versículos que transmitam a ideia de que aqueles que não cuidam de suas palavras encontrarão suas almas em apuros quando não fizerem o que deveriam. De acordo com essa perspectiva, parece que as pessoas que vivem no mundo material, sejam cristãs ou não, tendem a desfrutar de falar sem pensar, agora ou no passado. Ser descuidado, carente de sensibilidade e ter uma língua indisciplinada ainda é uma característica comum, e muitas pessoas continuam enfrentando problemas como resultado. Comumente se diz que as pessoas colhem no fruto de suas palavras, mas muitos indivíduos não prestam atenção a isso. Além disso, aqueles que enfatizam sua própria retidão, tornam-se orgulhosos e gostam de se gabar do que tem também se encaixam na categoria de não controlar sua fala. Eles pronunciam palavras desnecessárias sem pensar que não deveriam, e embora saibam o que significa semear palavras, não entendem o princípio de que as palavras que falam são semeadas em seus próprios ouvidos e, como resultado, falam de maneira descuidada sem perceber as consequências. Cuspir enquanto está deitado é como cometer um ato cruel contra si mesmo, sem ser um semelhante a ingerir veneno e desejar a morte de outros. É uma metáfora que implica que se você perder uma vaca e não consertar o estábulo, não se recuperará. Em outras palavras, sugere que negligenciar assuntos importantes pode levar a consequências irreversíveis. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas meditarás nele de dia e de noite, para que guardes e faças conforme tudo o que está escrito nele, pois então farás próspero o teu caminho e terás bom sucesso, Josué 1.8. Parece que, devido à prevalência de pastores que ministram sermões sobre o Novo Testamento, incluindo o livro do Apocalipse, sem uma compreensão adequada dos aspectos espirituais, muitas pessoas que não entendem ficam confusas. Talvez seja por isso que muitos cristãos coreanos, que preferem o Antigo Testamento com o seu foco na lei, possam não entender completamente. Neste contexto, a meditação é crucial. Apesar de a palavra dever ser falada e meditada como uma tarefa importante, existem aqueles que fazem o oposto. Em vez de se envolverem na prática da meditação, onde a palavra é refletida com atenção e falada, há pessoas que, quando abrem a boca, estão mais focadas em disseminar informações falsas, se gabar e se entregar a atividades que não deveriam fazer, o que vai contra a essência da palavra. Os problemas na vida? Eles têm origem na própria boca, como você destacou corretamente. Mas ela lhe respondeu e disse, está escrito, o homem não viverá apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4.4. Viver pela palavra é um conceito frequentemente mal compreendido na Coreia do Sul, que é fortemente influenciada pela educação mecânica, onde as pessoas tendem a se concentrar em estudar e memorizar a Bíblia. Viver pela palavra significa que alguém não deve apenas estudar e conhecer a Bíblia, mas também colocá-la em prática seguindo as palavras, mandamentos e instruções encontradas na Bíblia. Embora existam pessoas que realmente vivem de acordo com a palavra, não são fáceis de encontrar. Muitos estão satisfeitos em simplesmente possuir conhecimento, e frases como isso estava na Bíblia? São comuns. A maioria sabe, mas muitas vezes deixa a desejar quando se trata de realmente viver pela palavra. Há alguns que realmente vivem pela palavra, mas a maioria simplesmente tem uma compreensão conceitual e não a coloca em prática. Muitas vezes encontram razões e desculpas para não fazê-lo, o que torna difícil ver a fé genuína em ação. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens proferem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado, Mateus 12 e 36 a 37. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, Mateus 15 e 18. Nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas apenas a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, Efésios 4 e 29. Nós dizem que seremos julgados um dia, e muitas pessoas acreditam que sempre devemos falar palavras boas e gentis, tentando construir virtude e mostrar graça aos outros. No entanto, gostaria de oferecer uma perspectiva ligeiramente diferente. Provavelmente você enfrentará uma pergunta crucial no dia do juízo, o que você fez em nome de Jesus enquanto estava na terra. Você pediu, proclamou e agiu em fé através do seu nome? É um pensamento aterrorizante. Se nos olharmos agora, não é uma reflexão agradável. Muitas vezes mentimos devido a mal entendidos, usamos linguagem imprópria, ficamos com raiva e reclamamos. Estamos ocupados nos arrependendo dessas ações. Mas agora não é o momento para isso. Antes que este vídeo fique muito longo, deixe-me concluir. A prática do silêncio, dizer pelo menos um versículo bíblico de uma seleção de ideias a cada dia, é louvável. No entanto, muitas pessoas dizem frases habitualmente como estou tão irritado que poderia morrer ou estou tão chateado que poderia morrer, e reclamam de estar cansadas, com fome ou loucas. Expressam insatisfação, inveja, irritação, fofocas e palavras sem sentido. Espero que trabalhe para limpar uma vida em que tais queixas saiam da sua boca, pois essas palavras surgem porque o seu coração já está cheio de negatividade. É essencial exercer controle sobre a sua fala antes de tentar regular os seus pensamentos. Também recomendo meditar frequentemente e falar a palavra. É fácil absorver coisas mundanas e retê-las no seu coração enquanto as cospe sem pensar. Se você frequenta a igreja, acredita no Senhor e se gaba de ler a Bíblia, mas não fala a palavra do Senhor na sua vida diária, é hora de se afastar de tal existência hipócrita. Os diversos problemas da vida que parecem inexplicáveis não provém de pensamentos religiosos, mas de palavras desnecessárias faladas descuidadamente sem pensar.